Depois de fechar a última corrida em meio a polêmicas por uma situação com George Russell, Fernando Alonso acabou sendo um dos destaques do GP do Japão dessa última semana, em uma corrida considerada por ele como uma das melhores de sua carreira. Parte desse desempenho forte se deve ao carro da Aston Martin, que estreou várias atualizações nesse final de semana e parece ter dado um salto em seu desempenho, se mostrando muito forte, principalmente no que se trata de voltas rápidas. Em ritmo de corrida, ainda falta um pouco ao AMR24, com Alonso e o chefe da equipe Mike Crack afirmando que esse será o foco das atenções daqui para frente, para que possam voltar a lutar por posições no pódio, assim como no início de 2023. E mesmo na corrida o ritmo ainda não sendo o ideal, a Aston Martin e Alonso merecem elogios devido às estratégias definidas para esse final de semana, onde as decisões tomadas foram bem ousadas, mas sempre foram as corretas, seja nos pneus escolhidos, na hora de parar nos boxes e na forma de gerenciar esses pneus, que fez com que a equipe aproveitasse ao máximo as oportunidades que surgiram. Por exemplo, Alonso largou de pneus macios, que mesmo se desgastando muito rápido, trouxe a ele um desempenho muito forte nas primeiras voltas. Com ele podendo se defender do ataque dos carros que vinham atrás, e mesmo esse pneu se desgastando depois de algumas voltas, o tempo que ele tinha ganhado compensou as perdas que ele teve com o pneu mais gasto, mantendo uma boa posição na pista e parando nos boxes em um momento muito bom. Voltando para a pista, quando os outros carros já estavam com seus pneus desgastados e tirando ainda mais vantagem nessa situação. Já na parte final do GP do Japão, Alonso conseguiu ainda segurar Oscar Piastre e abrir uma vantagem segura para o jovem da McLaren, que normalmente teria um carro mais rápido e passaria por Alonso sem dificuldades. Com o espanhol usando toda a sua experiência para manter essa posição e gerenciar seu ritmo até o final da corrida, o que para a equipe, terminar na sexta colocação foi uma excelente posição. Já que nas corridas iniciais, seu carro deveria perder para os dois pilotos da Mercedes e também para os da McLaren sem muitas dificuldades, com as decisões corretas rendendo a eles algumas posições e alguns pontos a mais. Bom, me conte aqui nos comentários o que você achou do desempenho de Alonso e das decisões ousadas da Aston Martin na última corrida. Confia que eles podem novamente voltar à disputa por pódios em breve? Tchau!